Luiz, mais uma vez obrigado por ter aceito o meu convite e principalmente por confiar no meu trabalho, acreditar que realmente nós temos dentro do curso Venda de Software na Prática, de alguma forma, um passo a passo para você chegar no resultado, chegar no ponto onde você está. Então essa entrevista, na verdade, é para você mais falar do que eu, agora é a hora do Luiz André, contribuiu um pouco aí, e o que você fez para reestruturar a área comercial e aí até ter um bom resultado, quase menos de 90 dias, ou um pouco mais de 90 dias, a gente contou ali, deu uns 95, né André? Isso. Então eu quero deixar você à vontade com a palavra agora, você que está assistindo aqui ao vivo, o Luiz André lá da FrontSys. Primeiramente, quero agradecer, André, pelo convite, fico muito lisogeado em participar do seu canal, eu te admiro muito pelo seu trabalho, que você faz, sou um grande consumidor do seu conteúdo, deu um conteúdo gratuito, o curso e também o grupo de WhatsApp, que eu acho o máximo, né? O grupo é composto por pessoas da área de tecnologia, que têm as mesmas dificuldades que eu tenho que criar um departamento comercial totalmente do zero, né? E há também aqueles integrantes que estão em outra fase do seu negócio e que já passaram por muitas situações. Então, eu sempre que tenho alguma dúvida, eu jogo no grupo, o pessoal compartilha, dá opiniões, então isso é muito enriquecedor. Legal. Está sendo uma grande experiência esse curso. E eu sou prova de que o seu conteúdo, e do curso também, dá resultados. Eu consegui alavancar o faturamento da empresa em 40%, consumindo 50% do seu curso. Foi uma grande experiência aí que eu tive. Então, foi muito bacana. Legal. André, eu estou conversando com o pessoal aqui, eu mostrei mais ou menos para eles um cenário, né? Então, eu estava comentando contigo anteriormente, a nossa conversa aqui, que está sendo gravada, que existe um mercado muito grande de empresas de software, né? Conforme a HAPS, nós temos aí uma quantidade grande, que são 17 mil empresas de software. Onde dessas 17 mil, pouco mais de 4.500 empresas desenvolvem um produto. E dessas que desenvolvem um produto, 95,5% são empresas de pequeno e micro, né? São micro e pequenas empresas. E eu constatei, né? Conversando aí há anos já com esse mercado e me aproximando cada vez mais dos gestores, como o Luiz André, no caso, né? Todos esses, assim como eu, quando fui gestor de uma empresa de software, de uma equipe da área comercial, tive vários problemas, né? Como é que era a tua empresa, né? Como é que era a sua estrutura comercial quando vocês começaram e até o ponto onde vocês decidiram que precisavam montar uma área comercial, André? Bom, André, a empresa foi fundada em 2014, né? Eu sou um dos sócios fundadores, juntamente com o Daniel, meu sócio. Começamos somente eu e ele. Então, foi muito trabalho, muita dedicação durante esses quatro anos e meio de trabalho. E conseguimos levar os nossos produtos, os nossos serviços, para hoje, para mais dez estados do país e para fora do país também. Hoje nós estamos com o projeto sendo executado também em Angola. Angola, que é um país que tem uma grande carência pela área técnica, né? Profissionais com conhecimentos mais técnicos. Então, para nós está sendo uma grande experiência e oportunidade também. O mercado nos puxou muito, né? A empresa, ela está localizada em Nova Serrana, Minas Gerais. Nova Serrana é um dos polos calçadistas, maiores polos calçadistas do país. Então, vimos há uma grande oportunidade e começamos um software de gestão regional. Dentro também dos nossos produtos, nós criamos também um software de inteligência fiscal interligado com um grande RP vendido no país. Então, isso também nos deu uma abrangência nacional. Vimos também com o desenvolvimento mobile, forças de venda, pré-venda e venda direto, com emissão de nota fiscal ali, direto pelo smartphone, com impressoras veiculares. Então, o mercado nos puxou e eu era, eu, meu sócio, nós fomos da área de execução. E não tínhamos ali a área comercial. Então, esse ano, a gente viu a necessidade, esse grande desafio, opa, temos que reestruturar e fazer um departamento comercial. E aonde buscar isso? Foi aí que eu encontrei o seu canal, comecei a consumir o seu produto. Nos falamos, não sei se você lembra, da gente se falar e aderir ao curso. E aí eu tive foco. Acho que venda, você mesmo fala, tem que ter foco, né, André? E foi uma construção, foi do zero, que não existia. Então, foi identificar uma pessoa que tinha habilidades, capacidades, treinar e utilizar essas técnicas. A maior delas, que eu acho que foi fundamental, que foi o sistema de inteligência fiscal, em qual a gente tem uma abrangência nacional. Então, a gente não tem como ter um contato ali, ao vivo, ali, direto com o cliente. Então, a gente, no seu curso, você ensina a como planejar esse tipo de venda, que é de fazer uma ligação fria e ser dela o menos invasiva possível. Então, hoje, quando a gente faz esse contato, a gente já tem informações desse cliente e tentamos achar o agente decisor. Isso também, eu sofri um pouco com isso. Às vezes, eu negociava e não era o decisor. No seu curso, você mostra, olha, tem que ser o decisor, achar esse cara. Então, foi muito bacana isso e consegui multiplicar na equipe, né? Eu cresci comercialmente de forma vertical, tive que criar times para cada produto. Então, eu fiz com um, foi um grande sucesso. Repliquei para outro e agora estou me preparando para o terceiro já. Entendi. Então, quer dizer, você tinha três produtos sendo desenvolvidos, mas não tinha uma área comercial. E aí, você contratou o curso, começou a aplicar as ferramentas ali e chegou o momento em que você começou a contratar times específicos para cada um dos produtos. Exatamente. Legal. E ou então, você não tinha nenhuma equipe comercial, era só você que fazia, de forma reativa, no caso, né? Era só a indicação e etc. E aí, você montou uma equipe comercial e foi prospectar. Como é que foi o processo de contratação? Foi fácil achar o pessoal? Olha, não foi tão fácil, né? Eu fiz várias entrevistas para encontrar uma pessoa que tem um perfil mais aproximado. Teve uma contratação que foi de fora da empresa e teve as contratações, na verdade, eu soubi funcionários que já estavam na área de plantação, que já tinha ali o DNA da empresa, já conhecia os produtos. Então, eu dei oportunidade a eles de estarem indo para essa área. E agora, estou compartilhando com eles também o curso, né? Porque antes só eu comecei a consumir, agora eles também estão consumindo e a gente faz reuniões e discutimos ali sobre as técnicas ali. Que legal. E o Luiz, a partir do momento que vocês conseguiram, na verdade, entender o processo de vendas, que a gente estava falando também, uma das primeiras coisas, como você mesmo citou, nós conversamos lá no início, né? E aí você falou que contratou algumas ferramentas. Quais são as ferramentas que hoje você tem implantada para desenvolver ou para fazer o processo comercial rodar na sua empresa? Bom, eu tenho o CRM, contratei o CRM e contratei também um serviço de e-mail marketing. Certo. Então, foi fundamental. Por quê? O CRM, para que eu possa monitorar toda essa equipe. Ali nós temos um funil de venda, todas as etapas da venda. Então, eu consigo monitorar. E a ferramenta de e-mail marketing, a gente tem a campanha, tem a automação ali, que vai nutrindo o nosso prospect. Que legal. E o bacana também, André, é que eu queria contratar uma ferramenta de CRM e eu postei isso no grupo. Então, foi indicações de vários colegas que estão lá no grupo do WhatsApp. Qual ferramenta aí? Olha, eu usei tal ferramenta, foi mais... Tive mais aderência. E aí, depois dessa análise toda, eu fiz uma avaliação e acabei contratando. Que bacana. E hoje as duas ferramentas estão integradas, estão rodando? integradas, estão em atividade. Que bacana. Luiz, uma outra pergunta que eu queria fazer para ti, que eu acho que é interessante a gente compartilhar aqui também, que é o percentual do curso que você fez. Foi isso que me chamou a atenção. Quando você fez, falou para mim que teve um aumento, fez uma mudança grande no processo comercial da sua empresa e também teve um aumento nas vendas. Mas você foi até quase a metade do curso ainda, né? Exatamente. Eu fiz 50% e já apliquei esses 50%. Então, foi bacana. E teve... Porque agora, como era só eu no comercial, como que eu ia cobrar metas de mim, né, André? É. Era complicado. E aí, com o time todo, aí cada time tem sua equipe, ela tem suas metas, né, de ligações, de fechamentos. Temos meta, meta mês, meta trimestre. E estamos sempre, fazemos reuniões aí, mensais, e compartilhamos com toda a equipe, né, com toda a empresa os resultados. Todo mundo passa a caminhar numa mesma direção. Isso, legal. Lá a gente tem uma forma, né, de montar as metas e etc. Só para a gente, se tu puder abrir aqui um número, né, só para o pessoal até ter uma ideia de proporção de tamanho de mercado e até o tamanho do seu negócio, né? Qual que é o ticket médio do principal produto que vocês vendem? Olha, o meu produto principal, ele tem um ticket médio aí por volta de 500, 600 reais. Por mês, no caso, né? Mês, mês. Exatamente. E ele faz uma integração com grandes ERPs, no caso, né? Exatamente. Ele faz uma integração, ele é um software de gestão fiscal, né, de inteligência fiscal, faz integrações, aí ele faz uma série de integrações e validações. Que legal. Esse é um dos softwares, né? A gente tem meio de gestão empresarial, que esse é o nosso também carro-chefe. Ah, entendi. Gestão empresarial? Gestão empresarial. É um RP também. Sei, sei. Legal, legal. Bom, e aí é um mercado grande, né? É um mercado muito grande. Tem uma concorrência muito grande também. Qual que é a tua análise, André, desse mercado de ERP que vocês estão inseridos, né? Como é que foi a tua análise? Como é que está o teu planejamento, talvez até para 2019? Claro, se tu puder abrir aqui um pouco para nós, né? É bom, até complementando um pouco, né, com relação, o software de inteligência fiscal, ele veio porque eu fui consultor muitos anos desse grande ERP. Da TOTOS, né? Exatamente, da TOTOS. Então, eu conhecia muito no processo. E eu identifiquei algumas necessidades. Então, quando eu fiz isso na empresa na qual eu trabalhava, a moça do faturamento ficou maravilhada com o resultado, né? E eu falei, olha, bacana. Então, vou levar isso para outras empresas que têm a mesma necessidade. Então, esse foi um produto. E quando eu me juntei com o Daniel, que é o meu sócio, ele já estava desenvolvendo um software de gestão que hoje virou um ERP. E aí foi tomando corpo, os negócios foram tomando corpos aí a partir do momento que a gente foi para o mercado. Então, é um mercado muito grande porque tanto o software de ERP que cresceu muito, nesse meio do caminho eu tive a sacada também do mobile porque eu não acredito muito ainda a gente vê muito vendedor tirando o pedido ali à mão, mas isso está contado esse tempo, né? E nós desenvolvemos o mobile que também foi um grande sucesso aí. E o mercado é muito grande de software. Que bacana. Aí já dá para ter, inclusive, uma ideia de como é que é o processo dessa venda de vocês, né? Já que, então, você tem vários produtos, cada uma das pessoas são focadas para vender cada produto, né? O teu vendedor de ERP, ele é interno? Ele é interno. Todos eles são internos? Todos são internos. Todos são internos. E como é que é a tua política de remuneração? Tu tem fixo, mais comissão, contratou todo mundo como CLT? Como é que é? Todos são CLT, fixo, mais comissão. Fixo, mais comissão. É. Como está bem numa fase inicial, né, André? Então, eu tenho essa política. Eu trabalho também com agentes indicadores. A gente tenta identificar esses agentes indicadores que contribuem bastante também com os fechamentos também. Ah, que legal. Legal. Bacana mesmo. Então, assim, é isso que eu queria mostrar para o pessoal, né? Porque muita gente, André, quando entra em contato comigo, para perguntar, ou até mesmo tirar uma dúvida do curso, né? Que é o curso Venda de Software na Prática, que ele é um curso especificamente, na verdade, eu chamo de curso, porque o modelo de transferir esse conhecimento é através de aulas gravadas, né? Onde você assiste, entra lá no EAD, assiste, tira dúvida comigo, ou dentro do vídeo, ou dentro do nosso grupo lá do WhatsApp, e aí você vai implantando, né? Cada uma das ferramentas, cada um dos processos na sua empresa. Então, eu chamo de curso. Mas, na verdade, ele é quase que uma mentoria, né? Porque eu muito vivo a realidade do nosso dia a dia, o mundo do software, e eu transfiro, de alguma forma, desses vídeos gravados, como você pode enfrentar esses desafios e implementar aquelas metodologias, aqueles frameworks na sua empresa e até mesmo montar um treinamento como você mesmo fez. E muita gente que entra em contato comigo acha que esse curso, ele é para empresas que é de médio porte ou que já tem uma equipe comercial. E o que eu percebo, que eu estava até conversando com o pessoal, é que a maioria das empresas que eu converso, eles não têm exatamente no ponto onde vocês estavam. eles chegaram à conclusão que a venda, um dia, um mês, um mês a venda acontece, no outro mês não acontece. Um mês acontece, no outro mês não acontece. E aí, daqui a pouco, quem é o comercial? Ah, você assume o comercial porque eu tenho muita coisa da operacional para fazer, muito desenvolvimento, muito suporte. E aí, ao tempo que vocês estão envolvidos, ou nós, vamos dizer assim, nós estamos envolvidos com a parte de retaguarda, com a parte operacional, a gente não está vendendo. Enquanto a gente está vendendo, nós não estamos envolvidos lá dando atendimento para o cliente. E aí, esse, vamos dizer assim, essa passagem é que eu quero promover, que eu até converso com as pessoas que me tiram dúvida, eu falo para elas, não, justamente o contrário. O curso, ele está muito mais adequado para as empresas que têm uma estrutura comercial ou que já têm ferramentas rodando, está, não tem diferença. Por quê? Porque a pessoa, o gestor que tem uma equipe, que já tem ferramentas rodando, que é o caso, por exemplo, da NetPax, que cresceu no último semestre, eles cresceram 65%, eles já tinham lá um software de pré-venda, eles já tinham, assim como vocês agora, tinham um software de captação de leads, landing pages, faziam marketing de conteúdo, terceirizando o conteúdo deles como agência, eles compraram o curso, implantaram todas as ferramentas, entenderam como é que funciona o processo e aí cresceram 65%. No teu caso, que é uma empresa, era quase que eu comercial, eu presa, eram duas pessoas, hoje vocês estão com 14, você falou, né? 14 funcionários. 14 funcionários. Então, eu até jogo para essas pessoas que tiram essas dúvidas comigo, que assim, tudo bem que o curso é focado ou é mais aderente, para aquelas empresas que já tem uma estrutura comercial ou já tem alguma coisa rodando, sim, eu não vou dizer que não, porque foi nesse público que eu pensei, né? Agora, as empresas, as startups, as empresas que estão começando do zero ou que estão cansadas desse momento, né? De cresce, vende, não vende, vende, não vende, o curso é totalmente apropriado, porque o crescimento e o ganho é muito grande. É muito grande mesmo. Então, quando a gente fala, né? Até mais um ponto, né? Eu, às vezes, eu falo, não, é uma conversa tranquila, né, Luiz, mas eu vou fazer uma pergunta agora que aí fica a seu critério responder, né? Quando a gente fala de um crescimento de 40%, quanto que isso representa em termos de lucro para a sua empresa? Em termos de lucro? Então, vamos cortar, vamos cortar essa pergunta aí. Mas, foi um resultado muito bom, foi muito positivo. Portanto, é que eu estou muito otimista para o próximo ano, já estou preparando o terceiro lançamento, estou preparando a minha próxima verticalização com o produto, estou preparando a equipe, e aí a gente já tem uma bagagem já bem maior, né? Inclusive, você, uma das formas, né, desse crescimento, você mostra lá no curso, que é através de eventos. Há 15 dias atrás, nós fizemos um grande evento aqui e tivemos várias adesões, fizemos um lançamento juntamente com o sindicato das indústrias de calçados, que foi um sistema específico para custo e formação de preço, então, foi um bom resultado e já teve até sindicatos nacionais que viram e já entraram em contato também e querem essa mesma parceria. Então, foi mais uma grande sacada que você deu para estar fazendo eventos também. Então, a gente está só aplicando aí o conteúdo do curso. Não, legal. Muito legal, Luiz. E para a gente fechar aqui, eu quero te fazer só mais uma pergunta, que é, como é que é, já que você comentou ali que vocês estão fazendo planejamento, tem uma equipe dedicada, já tem aí cobrança de metas, né, mês a mês vocês estão conversando já sobre as metas, como é que está o teu planejamento? Então, você teve um crescimento, né, esse ano, expressivo, começou a fazer eventos, parcerias com sindicatos e uma visão para 2019, aí, agora que nós estamos, inclusive, com um novo presidente, né, como é que está a tua expectativa para o mercado para 2019? Olha, André, eu acredito muito, o mercado vai reagir muito positivamente, né, já há um tempo que o mercado vem em uma recessão, mercado ele vive de uma certa confiança, né, e eu tenho sentido que o mercado vai reagir agora, e é a fase nossa agora das empresas de software, né, porque nós estamos, estamos alheios, né, tendo várias oportunidades e apoiar o empresário, e vai ser muito produtivo, eu acredito, em 2019, então por isso que eu estou me preparando para ele. Legal. Ô Luiz, você comentou que você tem aí uma forma de parcerias, né, se alguém quiser hoje, então, representar a sua empresa ou até mesmo conhecer melhor os produtos, como é que a pessoa pode fazer? Então, pode estar entrando ou no nosso site, né, que é www.frontseas.com.br, né, ou está também me encaminhando aí o e-mail, é Luiz André, meu Luiz é conhece, arroba frontseas.com.br. Que bacana. Será um prazer poder fazer novas parcerias aí, a gente precisa, André, de parcerias, ninguém cresce sozinho, é muito importante, e compartilhar também, né, a gente aprende muito em compartilhar, todos ganham muito em compartilhar. Exatamente, exatamente. Eu me identifiquei muito com você, porque você também veio da área técnica, assim como eu, então, isso, acho que rolou uma sinergia muito grande desse conhecimento, por favor, quero também aplicar e também quero pegar nem que seja 10% do conhecimento desse cara aí e aplicar aqui na empresa. É, a sinergia não é só com um nome, né? É, não é não. Bem legal. Luiz, mais uma vez, obrigado por você disponibilizar aí o teu tempo, né, para falar um pouco da sua empresa, falar como é que você fez e o porquê que selecionou, porquê que escolheu o curso, eu vou passar agora para o pessoal aqui ao vivo, que está assistindo aqui ao vivo ainda, algumas informações adicionais de como é que faz para se inscrever, porque é fácil, né, qualquer pessoa pode entrar lá e fazer a inscrição e no mesmo dia já fazer, começar a fazer as aulas. Luiz, obrigado mais uma vez, se você quiser dar algum recado aqui, pode ficar à vontade. Tá bom, então, eu agradeço muito, André, pela oportunidade, eu vejo, como você disse, o foco principal do curso era para empresas que já tinham, já haviam uma estrutura, mas eu vejo de uma outra forma também, para quem é startup, hoje nós vivemos muito esse cenário aí, é muito importante ele consumir, porque toda empresa ela precisa de vender, né, é essencial a venda de uma empresa, então, você saber o caminho de vender e software é um pouco diferente a venda de software, né, André? Você sabe mais do que eu, né, que é uma venda construtiva, tem toda uma maneira, uma abordagem de ser feita, então, quem puder fazer o seu curso, eu recomendo e indico esse curso para quem está iniciando também, assim como fomos nós que foi criar uma empresa do zero, como também criar essa nova fase que foi criar um departamento comercial também do zero. Ah, que legal. Legal, Luiz, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, aí, um abraço a todos, e um abraço a todos, aí. E aí,